Fui trabalhar de vaqueiro e o patrão me disse assim Achei meu vaqueiro certo, chega de vaqueiro ruim No final deu mais errado pra ele do que pra mim Já foi logo me dizendo, só lhe contratei porque Preciso de um homem sério que desgosto não me dê E só vivo mais viajando, tá tudo entregue a você Pior que quando eu cheguei desde o primeiro, o segundo A esposa do patrão botou meu olhar profundo Olhava mais para mim do que pra o resto do mundo Um dia ela disse assim, sem eu lhe perguntar nada Meu marido hoje bem cedo botou o carro na estrada E eu vim aqui lhe dizer que estou apaixonado E eu lhe disse esse caso além de ser proibido Eu sou um vaqueiro pobre, o que tenho garantido É esse salário mínimo que ganho do seu marido Ela me disse dinheiro, sei que ele tem a vontade Muitas terras, muito gado, casa boa na cidade Mas eu deixaria tudo por minha felicidade E se ela se prepare para comigo viver Que um dia cedo ou mais tarde, seu patrão vai perceber Que eu não sei mais até quando vou conseguir a esconder Um dia estavam brigando e eu ouvi ele falar Você está diferente, se assim continuar Não demora muito tempo pra gente se separar A gente se separando disse ela ao fazendeiro Não quero das suas terras Nem do gato nem do dinheiro Nem do dinheiro, da casa nem da mobília Só quero só seu vaqueiro Vinha chegando do campo quando eu bati na cancela E se ele vai embora que eu já dei as contas dela Na minha fazenda agora não quero você nem a ela Agora meu ex-patrão me vê como um inimigo E a mulher me disse agora Nosso amor tá sem perigo O patrão ficou com tudo e ela ficou só comigo O patrão ficou com tudo e ela ficou só comigo O man Hasado Vem 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 E aí E aí E aí E aí E aí Amém.